coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Aline Ruas, membro da Coordenação Estadual do Movimento dos Atingidos por Barragens, representando Jocely Jason José Andrioli, dirigente nacional. José Maria dos Santos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgotos do Estado de Minas Gerais, Sindágua. Cristina Maria de Oliveira, membro do Comitê de Defesa de Vargem das Flores, Betim. Giovanni Krenak, representante indígena da minha região, lá do Vale do Rio Doce. Essa reunião se destina a debater o Fórum Alternativo Mundial da Água, Fama 2018, por requerimento do deputado Rogério Correia. Nós vamos agora, primeiro, ter uma mística, uma apresentação. Deputado Padre João, deputado federal, compor conosco aqui a mesa, nos dá o prazer de participar conosco. Obrigada. Obrigada. Por gentileza, eu vou interromper só um minutinho, vou pedir para reiniciar, para falar no microfone. Em Montes Claros, a população vive sem água há meses. No norte de Minas Gerais, a água serve somente para perímetros irrigados, enquanto os agricultores familiares e a população urbana passam sede. O crime da Samarco e Mariana contaminou todo o Rio Doce, impedindo o acesso à água a mais de 500 mil famílias. O governo Temer está incentivando os governos estaduais a privatizar o saneamento básico, o que vai colocar um direito do povo na mão do capital privado. Em Várzea das Flores, aqui na região metropolitana, a especulação imobiliária quer acabar com mais de 500 vertentes, que é responsável hoje para uma barragem toda que abastece 10% da água de Belo Horizonte. O que nós vamos tomar? As empresas capitalistas internacionais farão um encontro em março de 2018 para planejar a transformação da água em mercadoria. Em alguns lugares, o povo já começou a se levantar para defender a água contra os planos do capital. As fotos divulgadas pela empresa agrícola Igarache mostram um cenário de destruição na fazenda em Correntina, oeste da Bahia. O ataque foi gravado com o celular e divulgado nas redes sociais. O vídeo mostra um grupo derrubando postes de energia. A invasão foi no último dia 2. Centenas de pessoas destruíram o sistema de energia, quebraram e queimaram instalações e atiaram fogo também em tratores e implementos agrícolas. Este outro vídeo mostra homens e mulheres negociando com a polícia militar. Eles deixaram a fazenda no mesmo dia. Ao fundo, um dos ônibus que transportaram o grupo. Seriam moradores das margens do rio Arrojado, um dos principais da região, que estariam indignados com o uso da água do rio para irrigação em grandes propriedades. Nós não vamos nos dispersar. Juntos é tão bom saber que passado o tormento será nosso esse chão. A água dona da vida ouve essa prece tão comovida. Chega, brinca na fonte, desce do monte, vem como amiga. Te quero água de beber, um copo d'água, marola mansa da maré. Mulher amada, te quero orvalho toda manhã. Agua e energia não são mercadoria. Agua e energia não são mercadoria. Agua e energia não são mercadoria. Nós agradecemos. E passamos agora a palavra para o José Maria dos Santos. Você quer falar primeiro? José Maria dos Santos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto do Estado de Minas Gerais, Sindágua. Cumprimento a mesa, na pessoa da nossa presidente, a deputada Celise Laviola. Cumprimento também o deputado estadual aqui presente, o Rogério Correia, o deputado Padre João. Cumprimento a nossa presidente da CUT Minas, do Sindicato dos Trabalhadores, Sindhute, a Beatriz. E, assim, cumprimento todas as demais mulheres que estão aqui presentes e os companheiros que estão aqui nessa questão. Quero parabenizar essa audiência marcada pelo deputado para discutir a questão do FAMA, o Fórum Alternativo Mundial das Águas, que ele foi criado para contrapor o oitavo Fórum Mundial das Águas, que está previsto para ser realizado agora, no dia 18 de março, em Brasília. E nós sabemos que esse fórum é o fórum das grandes corporações, que a finalidade deles é totalmente diferente do que nós estamos propondo aqui nesse Fórum Alternativo Mundial das Águas, porque o momento que passamos, não só no mundo, mas principalmente no Brasil, é um momento que depende cada vez mais da sociedade social organizada para fazer os enfrentamentos. Em própria Minas Gerais, e aqui mesmo, a gente tem uma grande dificuldade, principalmente em defesa do saneamento, como saneamento público de qualidade para todas as pessoas, porque a gente sabe que as grandes riquezas do Brasil, já estão todas elas, e as grandes empresas públicas e estatais, como no caso da telecomunicações, da energia elétrica, já foram todas privatizadas. E a única coisa que nos restou agora, neste momento, é a água. A água, ela virou um alvo dos grandes grupos internacionais para, com a questão, por exemplo, do Acuifo Guarani, pela Nestlé, pela Coca-Cola. E, para nós, trabalhadores, para nós, trabalhadores, o grande desafio é manter as empresas públicas, porque o grande capital, que já comprou pelos chineses, fez o grande ataque às empresas elétricas, esse pessoal também está totalmente voltado para fazer esse ataque quanto à questão das concessões. E o que a gente vive hoje, num governo golpista, um governo que tenta, de todas as maneiras, tirar os direitos dos trabalhadores e da população, vendendo as riquezas naturais, como já foi aberto a venda de terras para estrangeiros, vendendo toda a Amazonas, o agronegócio está mandando todo o espaço. Se nós, os movimentos sociais, não nos organizarmos para fazer essa discussão, para fazer esse enfrentamento, deste momento que nós estamos vivendo, um momento em que todo aquele direito conquistado passa por um processo de ataque realmente. Então, o saneamento também faz parte de uma comodidade. O que eles querem é transformar a água em uma comodidade. A água vai ter preço. A água vai ser uma questão que vai ter imorça de mercadoria. E aí, o grande desafio, nós estamos criando um instrumento de pessoas que têm poder, que vão ter acesso à água, e os excluídos, que a gente vai ter como conviver com essa situação. E esse oitavo fórum, que já está definido, que vai acontecer em Brasília. Sabemos aí que a ONU é que patrocina, e aí, se a gente for olhar a composição, só vem os grandes interesses para discutir essa situação. e Minas Gerais lança, através desse grupo todo aqui presente, estamos convidando mais pessoas do bem, que querem entender essa discussão do momento, nós estamos vivendo que possa somar conosco, para fazer esse enfrentamento contra essa venda de commodities. Eu quero aproveitar também essa oportunidade e denunciar pessoas, deputados mesmo da Assembleia, que, como o senhor Fabiano Toletino, que ele tem tido uma batalha, não em defesa da água pública, mas de uma maneira de agredir os trabalhos que são feitos pelos trabalhadores da Copasa, numa iniciativa de transformar, que essa água, de descredenciar a Copasa e os trabalhadores, para vender para grupos comerciais que já existem no Brasil. Nós conhecemos aqui, mesmo em Pará de Minas, o grupo Águas do Brasil, que explora essa água lá, tem uma denúncia de que não é uma água de boa qualidade, tem tido dificuldade, o preço crescer muito maior depois que eles assumiram essa questão, e esse grupo de deputados, o que nós gostaríamos que eles fizessem era que abraçasse a causa para defender a água pública, que pudesse defender as mazelas que possam estar existindo em uma empresa pública, mas jamais colocar isso em risco, que isso coloque em risco cada vez mais a água para que possa cair na mão das empresas privadas, e o grande objetivo que é transformar a água na questão de um bem social, não só para o homem, mas também para todos os animais, possa fugir do nosso consumo. Então, esse é um momento importante, parabenizar mais uma vez as pessoas aqui presentes, para que nós possamos, sim, acreditar que nós somos do bem, precisamos avançar cada vez mais, porque o grande desafio agora será defender nossos rios, nossas águas, diante desse ataque do capital, que cada vez mais busca tirar os nossos direitos e conquista principalmente os bens naturais. Muito obrigado. A presidência agradece o José Maria dos Santos pela fala dele, e passa agora a palavra para a Aline Ruas, membro da Coordenação Estadual do Movimento dos Atingidos por Barragens, representando Jocely Jason José Andrioli, dirigente nacional. Boa noite a todas e todos. Vou trazer um pouquinho mais para cá. Antes, gostaria de agradecer à casa, a todos que estão aqui, às companheiras e companheiros, que foi possível a gente fazer esse momento hoje. Quem está presidindo aqui? Uma mulher. E que bom que deu certo para a gente fazer esse lançamento em Minas Gerais. E todos que estão aqui são companheiros de luta, de luta pela água, luta pela terra, luta pela vida. E isso, para nós, é bem importante. Também gostaria de prestar solidariedade aos companheiros e companheiras que ficaram dez dias em greve de fome em Brasília contra a reforma da Previdência. E também em outros estados, outros companheiros. E é uma luta importante. E dizer que a luta é válida. E toda luta pela água é justa. Então, meu nome é Aline, eu sou militante do MAB aqui em Minas Gerais e sou de uma região do Vale do Jequitinhonha, nordeste de Minas, semiárido, uma região que tem projetos de monocultura de eucalipto, barragens, a segunda maior hidrelétrica da América Latina, onde tem muitos projetos de barragens e barragens construídas, onde o problema da água lá não foi resolvido, por falta de decisão política. E o povo continua em luta pela água. Eu queria cantar uma música que, como nós estamos no final do ano, e essa reflexão sobre a água, porque a gente, às vezes, não reflete sobre a água, porque a água está tão intrínseca na gente, ela faz tão parte do nosso dia a dia, ela está tão intimamente relacionada com a gente, que a gente até naturaliza, acha que ela pode estar ali o tempo inteiro. E a gente vai lembrar, talvez, da água quando a gente perde ou quando a gente tem um risco de perder. Então, em homenagem a todos os lutadores e lutadoras pela água e pela vida, é uma música de um companheiro de Jauma, aqui, Viva a Água, Viva os Lutadores e Lutadoras pela Água e pela Vida do Brasil. E nem todos têm a oportunidade, a gente sabe, na minha região mesmo, essa água assim, clarinha, agora, na época de chuva, nem todos têm essa oportunidade de beber uma água límpida, incolor, sem sabor, sem cheiro. Isso não é a realidade da maioria da população brasileira e mundial. É assim, Lá vem o tempo das águas Abrindo o ano inteiro Verdeia tudo o que é chão Num beijo límpido ligeiro Lá vem água de cheiro Lá vem água do céu Fazendo da morte a vida Lá vem chuva a granel Lava, leva, limpa, leve Lava, leva, limpa, leve De beber Água de planta Água de comer Água de luta Água Então, vamos começar. São tantas informações E tantas lutas A gente viu uma luta aqui Foi a luta que ocorreu no dia 2 De novembro Lá em Correntina No oeste da Bahia E também no dia 2 Aqui em Belo Horizonte Também teve a luta na Vase das Flores Que a companheira vai poder falar melhor Os companheiros aqui Sempre vêm fazendo luta Nossos companheiros Históricos Da nossa colonização Antes da nossa colonização A parte da colonização No Brasil Vêm fazendo luta Sem defesa do território Então, dizer primeiro Que sempre houve luta pela água Eu acho que é algo O povo que não tem acesso à água Sempre teve luta Sempre se forjou em fazer luta A gente se propõe a construir o Fama no Brasil Que é o Fórum Alternativo Mundial das Águas Porque se faz necessário Nesse momento de golpe no Brasil A gente reunir forças E defender a soberania nacional Então, fazer a luta pela água É fazer a luta pela soberania E nesse momento que o Brasil passa Como o companheiro Zé Maria falou De percas, de várias perdas E de várias privatizações A água é estratégica para o capital Com a crise do capitalismo A água também entrou em disputa Ela sempre teve Mas acelerou o processo A gente, lendo alguns documentos Em 2004 O FMI Ele orientou Uma pesquisa E foi diagnosticado Que no mundo 95% Dos serviços públicos De distribuição de água Dos serviços de distribuição de água Eram públicos A partir de então A orientação Teve um relatório De um francês Que eu tenho o nome dele aqui Só para citar Me chama Michel também É mal dos Michel Michel Camdessous Francês Ele é um francês E ele fez esse relatório E a orientação Se 95% é público Vamos privatizar Dá para a gente lucrar muito Então esses serviços Não têm que servir para o povo E aí vem uma orientação Que principalmente Nos nossos países Da América Latina Onde nós temos abundância Em água Então essa riqueza Que nós temos aqui Essa riqueza Que é a água Então vem de Uma orientação internacional Para o capital Acumular mais lucros E a gente sabe Que os bens naturais É uma fonte De apropriação Das nossas riquezas Para gerar lucro E a água Ela é base Ela é uma matéria De produção Ela produz E também Ela é uma matéria Prima Base de várias Mercadorias Como por exemplo No agronegócio Se utiliza muita água Na produção De energia Na mineração Agora também Pode-se destruir Também Faz o capital Ele também Para elaborar Seus grandes projetos De construção de civis Megas projetos Como é no caso Da Vase das Flores Que é construir Prédios Em nome disso Destrói o que tem Então A água Ela é base De muitas Da cadeia produtiva Ela é muito importante E o Brasil Tem dois maiores Aquíferos Do mundo Um é o aquífero Guarani Que está nessa região Mais do sul Do país No entanto Ele está sendo Contaminado Por conta Do agronegócio E dos negócios Que o capital Constrói ali E também Na Amazônia Nós temos O maior Aquífero Então Não é à toa Que o Fórum Mundial das Águas Que é o Fórum Das Empresas Que vai estar A Coca-Cola A Nestlé A Sueza Não é à toa Que eles estão Vindo para o Brasil Por que eles vêm Para o Brasil? Porque dentro Da América Latina O Brasil É um país Que orienta Inclusive As políticas É um país rico E nós fizemos Uma opção Também De divisão De polo O Brasil Fez acordo Com os BRICS Que é Brasil Rússia Índia China América do Sul E tem os Estados Unidos Que está Desse outro polo Então É uma disputa Do capital Aqui dentro Do nosso território Então É bom A gente entender Por que eles Estão vindo para cá E da necessidade Que nós temos Que fazer Essa discussão Com toda a sociedade E o Fama Ele vem para isso A gente tem Alguns dados Que é da ONU Inclusive Da própria ONU Que diz Que 663 milhões De pessoas No mundo Não tem acesso A fontes De águas Adequadas E nós Assim Do MAB Que atuamos Principalmente Com os ribeirinhos Pescadores A gente Verifica isso Não temos Acesso a água Tratada E nem adequada Na nossa região As pessoas Ficam 15 dias Sem água Lá no oeste Da Bahia O pessoal Colocou A empresa Utilizando 100 vezes Mais do que O município Utilizava de água Outro dado Também É que Mais de 800 crianças Com menos De 5 anos Morrem Todos os dias De diarreia Associada A falta De água Nós estamos Falando assim No mundo De hoje Nós conseguimos Produzir Tecnologias Suficientes Para que Todas as pessoas Possam ter Acesso A água Que é um Bem básico Para a humanidade Outro Dado É que Essa questão Da água E Do caminho Que o capital Tem para ela Que é o projeto Que o capital Tem para ela Que é a privatização Dos serviços De distribuição E também Das empresas Apropriarem Cada vez mais A gente fala Que na terra Tem a cerca Então tem a cerca Da água A água Fica cercada Com as barragens Ela fica presa Nas mãos De alguns E com esse sistema Na lógica do capital De privatização Da água As mulheres Serão as maiores Atingidas Com isso Porque E quando se privatiza Piora os serviços De distribuição De água De acesso A água Da qualidade Da água Que chega Precarização Do trabalho E E também Isso reflete Na vida das mulheres Então Vai faltar água Para as mulheres Nas casas Porque ainda hoje Quem tem a responsabilidade Nessa sociedade Para a casa São as mulheres Então Vai faltar água Quem vai ter que resolver Isso São as mulheres Tem um dado Que Mulheres E meninas Dados da Unicef Gastam 200 milhões De horas Coletando Águas Todos os dias E nesse diagnóstico Está O nordeste De Minas O norte De Minas Está O norte Do Brasil As mulheres Atingidas Pelo crime Da Samarco Da BHP Da BHP Billiton E da Vale A gente No contato Que a gente tem Lá na região Na bacia do Rio Doce Toda E no Espírito Santo Que é outro estado Mas que faz parte Da bacia As mulheres É que tem que resolver O problema Da água Naquela região Lá de Cachoeira Escura São horas Idosos E idosas As mulheres É que tem que resolver Essa questão Então a gente Vê que É mais uma Lógica do capital E do patriarcado Cada vez mais As mulheres Sendo vítimas Desse processo De privatização E de Apropriação Da água A gente Entende Então Que o objetivo Do capital E dessas Que se expressa Nessas grandes Transnacionais É de tornar A água Uma mercadoria E a gente Vem colocar aqui Que a água É um direito Humano Então Toda luta Toda luta Pela água É justa E que o Fama Ele se coloca Para fazer o debate Com toda a sociedade Formar comitês Regionais Estaduais Já temos alguns Já formados Para construir Uma pauta Uma plataforma De propostas Contrapondo Os projetos Do capital Aqui no país E na América Latina Então Em Brasília O ano que vem Nós vamos ter Outros países Outros companheiros De luta Que vão estar Junto conosco Para fazer o debate Da água E da soberania Da água Então Quando a gente A gente está Trazendo de novo E não vamos deixar Não vamos abrir mão disso Que nós estamos fazendo O debate Da soberania nacional Isso quer dizer Nós vamos defender Os bens naturais Para os interesses Do povo brasileiro E do povo latino-americano Então Essa é a proposta Do Fama E a gente tem aqui Alguns objetivos Que eu gostaria de ler Tem um tempinho Tem? Alguns objetivos Do Fama Que são objetivos Principais Do Fama O Fórum Alternativo Mundial das Águas Ser um evento democrático Transparente Participativo Decentralizado E acessível Cuja realização Ocorrerá Simultaneamente E em contestação Ao Fórum Mundial Da Água Terá a função De discutir problemas Relacionados A água E ao saneamento Como direito Fundamental Nas suas mais Variadas interfaces Em busca De soluções Que representem Sustentabilidade Segurança Hídrica Para os seres humanos E a manutenção Da vida Na terra Ponto 2 Sensibilizar E mobilizar A população Sobre o tema E a problemática Da água E do saneamento Empreendendo Amplo debate Público Em todo o país Por meios De seminários Aulas públicas Atividades culturais Atos ecumênicos 3 Desenvolver um processo De sensibilização Mobilização Que deverá servir A construção E realização Do fama Visando ainda Colocar o debate De forma permanente Na agenda Da sociedade A nível mundial 4 Denunciar A ilegitimidade Do oitavo Fórum mundial Da água E responsabilizar Governos Pelo uso De recursos Públicos Na promoção De interesses Privados Propor E cobrar Ações Para governos Visando Políticas Públicas De pleno acesso A água E ao saneamento Como direito Fundamental E com amplo Reconhecimento Das nações unidas Reforçar A luta Contra a mercantilização Da água Sete Utilizar O lema Água É direito E não mercadoria Visando popularizar O tema Intensificar Ações E unificar Os esforços De cidadãos Coletivos E entidades Que atuam Nas mais variadas Áreas ligadas A água Como abastecimento Saneamento Básico Direitos Humanos Atingidos Por barragem Combate Aos agrotóxicos Agricultura Meio ambiente Moradia E outros Oitavo Tornar Essas ações Um processo Permanente Na perspectiva Inicial De criação De espaços Públicos De discussão Como comitês Populares Para a construção Do fórum Alternativo Da água Em todos Os estados Brasileiros E em segundo Momento Promover A organização Permanente Entre os comitês Populares Formados Para a construção Do fórum Venham a se transformar Em comitês De mobilização Em defesa Da água E do saneamento Nove Viabilizar Viabilizar Esses objetivos Com ampla Articulação E apoio Da cidadania E de organização E de organizações Que possam Integrar-se Ao processo E colaborar Com recursos Financeiros Materiais E humanos Finalmente O Fama Deve Retratar E promover A tomada De consciência Política Da sociedade Para que ela Se apodere Dos destinos Do uso Da água E em cada lugar Do mundo Deve trazer A luz O que de melhor A humanidade Pode almejar Dentro do exercício Da ética Em relação A vida E seus elementos Essenciais De sustentação Nesse sentido Nós convidamos Todos E todas Campo Cidade A participar A ajudar A construir O Fama E ajudar A construir No Brasil A luta Pela soberania Em defesa Da água Águas para a vida Não para a morte Águas para a vida Não para a morte Águas para a vida Não para a morte Nós agradecemos A Aline Pelas palavras E agora Vamos passar A palavra Para Cristina Maria De Oliveira Membro do Comitê de Defesa De Vargem Das Flores Betim Acho que dá É Mais fácil Boa noite A todos e todas Aqui da mesa Dessa mesa Da outra mesa E de todas as cadeiras Que estão Todo mundo que está Nas cadeiras Também Tem uma apresentação Podia Quem é o rapaz Que vai abrir Vai ser você Binha Enquanto ele vai abrindo Está na área de trabalho É essa daí Isso Agradecer Eu quero agradecer Inicialmente O convite E a oportunidade De dar visibilidade Para essa luta Que está acontecendo No município De Contagem Porque Fica parecendo Que o fato Da Lagoa Estar em Contagem Contagem É a dona da Lagoa E não é E se depender Só de Contagem Nós vamos perder A Lagoa Não vamos ter Essa Lagoa Daqui a um tempo E só para esclarecer O comitê É Contagem Betim Belo Horizonte Não é só de Betim Não Então o meu nome É Cristina Cristina Maria De Oliveira Eu sou moradora Da área rural Lá de Contagem E sou professora De História Da Rede Municipal De Contagem E sou representante Da Sociedade Civil No Conselho Do Meio Ambiente E no Conselho De Política Pública Eu fui convidada Para relatar O que estamos fazendo Lá em Contagem Com relação A uma mudança No plano diretor Que a Prefeitura De Contagem Está querendo fazer Então o motivo É essa represa Aí ela está Essa foto é de um momento Que ela está cheia Hoje a gente quase Não vê essa represa Mais cheia Desde o tempo Que a chuva diminuiu O quinto ano de seca Que nós estamos Então essa foto Aí é antes Dessa seca Então essa lagoa Essa represa Ela foi construída Na década de 60 Porque Contagem Estava Ampliando Estalando as indústrias Do parque industrial Do Juventino Dias Então precisava de água E junto com as indústrias Estava também acontecendo Os bairros A formação dos bairros Então mais um motivo Para ter água Então quando ela foi criada Era 700 mil habitantes Que ela iria atender E daqui De lá para cá Isso já foi alterado Pode passar Qual o grande problema É que enquanto Ela era uma bacia Uma região Sem habitação Ela estava completamente Preservada Mas a partir dos anos 80 Nós vamos começar a ter O adensamento Lá na bacia hidrográfica E principalmente Pelo poder público Então quem vai Depredar primeiro A bacia É justamente A prefeitura de Contagem Primeiro lá na década de 80 Com a formação Da nova Contagem Essa é uma foto De nova Contagem Hoje E na década de 90 Com o bairro Darcy Ribeiro Além dessa ocupação Que o próprio Poder público É o responsável Tem também A ocupação Estimulada Pelos loteadores Pelos loteamentos Irregulares E clandestinos Então você tem Hoje na bacia Vários adensamentos Como esse Esse é o maior São 100 mil pessoas Lá nessa região Mas tem vários Outros bairros Que já surgiram Em função Ou da própria Omissão do poder público Em fazer a fiscalização Correta Ou o próprio poder público Induzindo a ocupação Pode Bom Depois que foi Feita então A nova Contagem O governo estadual Fez um decreto Eu não consegui Localizar o decreto Que todos os parcelamentos Em Vargem das Flores Teria que passar Pela anuência do Estado Foi para tentar Segurar Que não aparecessem Mais novas contagens E lá no final Da década de 90 Depois do Darcy Ribeiro Depois que foi Instalado o Darcy Ribeiro Que é um outro bairro A prefeitura De contagem Aprovou A lei De mananciais De proteção De mananciais Que depois foi incorporada Ao plano diretor E até hoje O plano diretor Tinha como princípio Proteger Vargem das Flores Porque a principal função Da terra Naquela área É a produção De água Depois Em 2000 O prefeito Da época Tenta fazer O que o prefeito Atual Quer fazer Que era urbanizar Toda a área E aí a gente teve Que fazer uma luta Como essa de agora E conseguimos E daí a gente Começou a pensar Que precisava De ter uma outra proteção Deveria ter mais leis Que restringissem A ocupação E que protegessem A região E aí na época Nós pensamos Em fazer a APA A Vargem das Flores A área de proteção De mananciais A área de proteção Ambiental Quer dizer E no caso Rogério Correia Que acolheu Essa demanda E fez a lei Provou a lei Mas a lei Ainda está no papel Há uns 15 anos Que essa lei existe E ele não regulamentou Então é um problema Uma luta Para conseguir lei E depois é outra luta Para a lei Ser regulamentada E etc. É um problema Que nós temos Passa, Rubinha Pode passar Bom, o que é A proposta Do atual plano diretor Então A cidade de contagem Hoje Ela é dividida Em duas áreas A área rural E a área urbana A área urbana A gente também tem Áreas de expansão urbana Então Contagem Ela é ocupada Toda área urbana É ocupada Mas você tem Área de expansão urbana Que ainda serve Para fazer Novas ocupações Regulares Certinhas E tudo mais Então Ainda tem área Para crescer Vamos dizer assim O que ele quer fazer? Qual é a proposta Do plano? Urbanizar Toda A cidade E acabar Com a área rural Eliminar Toda a área rural Que hoje Deve ser em torno De uns 30% Do município É uma área grande Em termos de região metropolitana É muita terra É muito mato E muita água Bom Para quê? Para levar os empreendimentos industriais Para a vargem das flores É a grande discussão De levar os empregos Porque o país está em crise E é necessário Então Ter indústrias não poluentes Estou fazendo aqui a discussão Que o governo faz Para levar o desenvolvimento econômico Para a região E também Levar os empreendimentos imobiliários Para a vargem das flores Então Daí É que Nós temos O grande salto Da especulação imobiliária Porque os terrenos Hoje Como área rural Ele é um valor Se ele passa Para a área urbana Esse valor Vai Subir muito Então Os donos Os proprietários De terra lá Eu sou uma Porque eu moro lá E a área rural O mínimo É 20 mil metros Então Eu sou uma Pequena proprietária Vamos dizer assim Então Todo mundo Que tem terra Vai ter suas propriedades Muito valorizadas Quais são os impactos Disso aí Em algumas décadas E Esse estudo Desse cenário Com Uma ocupação Desordenada E desenfreada Como é que está sendo proposta Agora Ele foi feito No ano de 2000 Quando Foi feita Uma grande obra De saneamento Lá em Contagem Que era o Prozan E aí Uma empresa Fez Um diagnóstico Da bacia E projetou Alguns cenários De ocupação E o cenário Mais permissivo Que é esse Que a prefeitura Está apresentando Hoje Em 50 anos A bacia Teria mais 900 mil pessoas Morando Então Lote de 360 metros Em 50 anos Isso contando lá Do ano 2000 Teria 900 mil pessoas Hoje Com a crise hídrica Eu acredito Que diminua Esse prazo Não vai ser Os 50 anos Para chegar Na explosão Total De ocupação E o que vai acontecer Com a represa Ou ela vai secar Porque as 500 Nascentes Elas não vão Suportar Esse impacto Todo De empresa E de moradia Ou ela vai ficar Muito poluída Impedindo Que a Copasa Tire A água De lá Para fazer O tratamento E distribuir Para toda A região metropolitana Que hoje É algo De 500 mil pessoas Mais ou menos E eliminar A flora E a fauna Que também É muito rica Pode passar Abinho Bom Para a prefeitura Conseguir Essa alteração No plano diretor Ela teria Que fazer A alteração No plano diretor Da região metropolitana Que é o macro zoneamento Da região metropolitana Porque a Vargem das Flores É considerada Uma área De Uma área estratégica Da região metropolitana Então Antes de aprovar Lá em contagem O prefeito A prefeitura Deveria apresentar O projeto Na agência metropolitana E ser votado No conselho metropolitano Para fechar O que eles chamam De PDDI O estudo De toda a região metropolitana E como ela tem que estar integrada E quais são As políticas Que são comuns A proposta Da prefeitura Não passou Na agência E o interessante Foi o seguinte A prefeitura Ganhou por 11 votos A 5 Mas lá no conselho Quer dizer É necessário ter Três quartos Dos votos Então por um voto Apenas A prefeitura Não teve O projeto Aprovado Mas Dez dias depois Mais ou menos O prefeito Apresentou o projeto De plano diretor Justamente do jeito Que ele não foi aprovado Lá No conselho Metropolitano Então o artigo 6º Do plano Elimina a área rural E transforma toda a área Da cidade Em área urbana Pode passar Bem Esses são os dois mapas O primeiro mapa É o mapa Que é a proposta Da prefeitura O segundo mapa É a proposta Que foi elaborada Nesse plano diretor Da região metropolitana Com dois anos de discussão A UFMG coordenou Muita participação popular Oficinas E etc Chegou num produto Num produto Que a agência Considera Que é o projeto Da região metropolitana E lá No mapa 2 Vocês podem observar Que a área rural Está mantida Esse verdão Aquele amarelinho Ali do lado É nova contagem Olha para ver Como que já é bem Bem Muito grande O espaço Que nova contagem tem E os roxinhos Fora da área rural É onde são as indústrias No mapa 1 Que é a proposta Do plano diretor atual São vários distritos Industriais Lá Na bacia Lá na área rural Você está mostrando aí Não é Binha Tem esse pertinho De nova contagem Um lá Para a área Do Liberdade Lá para a área Do BR-040 E a estrada Que vai até Esmeraldas Também A ideia é Dos dois lados Ter galpões De transportadora De indústria Mais a área De logística Não seriam indústrias Mas em toda A BE A EMG Ter Empreendimentos industriais Onde está a nova contagem? Vê aí Binha Vê se você consegue mostrar Não No mapa Da prefeitura Que vai ser Esse Não Lá em nova contagem Vocês podem observar Que a legenda De crescimento De bairro Teria Aumentaria O que é a nova contagem E abriria também Mais uma área De expansão Próxima Lá da 040 E o que ficaria Preservado Segundo A prefeitura Que fez um estudo De georreferenciamento Para saber Onde que estão As nascentes Mais importantes Seriam essas áreas verdes Que eles chamam De corredor ecológico Então Segundo A prefeitura Com essa preservação Vai manter O banancial Ele não vai secar Só que pelo mapa A gente já vê Essa área verde Vai ser pressionada De dentro Aliás De fora para dentro Com o tempo Os bairros Vão Fechar Essa área verde Pode passar Bom O que nós fizemos Até agora A nossa luta Até agora Foi a participação Nas pré-conferências É a que preparou A conferência De política urbana Essa pré-conferência Ela foi Assim Não teve um regimento Próprio Não teve uma boa Divulgação E Como Toda Toda Prefeitura Que ocupa A prefeitura Leva Obviamente As pessoas Faz o convite Para as pessoas Que são os apoiadores Então a gente teve Em algumas pré-conferências Muito conflito Na conferência Foi mais conflito ainda Porque A conferência Ela teria Mais ou menos 150 pessoas Mas no dia Compareceram 71 Desses 71 30 eram delegados Da sociedade civil Os outros Do governo E os outros Empresários Representantes Das empresas E a prefeitura Levou Cerca de 400 Pessoas Convidadas Que era o cargo Como são os cargos Comissionados Então ali Eu senti Pela primeira vez O que é A força do Estado Usando a máquina Para poder pressionar Intimidar Vaiar E desqualificar A sociedade civil Mas mesmo assim A gente Mesmo sendo minoria Nós fizemos A nossa discussão Dentro do possível A participação Nas audiências Uma das primeiras Foi aqui Inclusive E também Na Câmara Municipal De Belo Horizonte Chegou a ter audiência Na Câmara de Betim Também aconteceu Panfletagens Às redes sociais A caminhada Que aconteceu Que ela fez referência Tem uns 15 dias Mais ou menos Em um ato público Que vai ser agora Neste sábado Seria O nosso último ato Até A votação Do plano diretor Ontem Foi a última audiência Pública A prefeitura Fez duas audiências E ontem Também Foi um clima Muito pesado Nós éramos uns 15 Mais ou menos Na prefeitura Lá na Câmara Municipal E os trabalhadores Infelizmente Os trabalhadores De carro comissionado Como se Nos tratando Como se nós Fôssemos Os inimigos Nós estávamos lá Defendendo Foi um vaiado Por isso Vaiado Xingado Intimidado Desqualificado E etc Eu nunca vi Uma coisa dessa Na minha vida Eu estou até agora Impactada Com essa situação Pode passar Os apoios Até agora Que a gente Conseguiu E eu acho Que tem mais gente Tem mais instituições Mas o que eu consegui Lembrar Porque eu fui Escrever essas coisas Ontem Depois dessa Paulada Lá da audiência Então nós temos O comitê Que é Contagem Betinho e Belo Horizonte A Aprovagem Que é uma associação De defesa de Vargem das Flores O projeto Manoelzão Os comitês de Bacia A PUA Betinho Que é uma associação Lá de Betinho O MAB E alguns parlamentares Já publicizaram E outros Não publicizaram Mas eu coloquei ali Porque eu já conversei Com eles Então a deputada Marília E o deputado Rogério São já tornados As suas posições Públicas E o André Quintal O padre João Que está aqui Não sei nem se ele vai Puxar a minha orelha De eu estar Falando que ele é um apoiador Mas ele falou Que a causa é justa Então está bom E os vereadores Lá em Contagem O vereador Ele chama Irineu Que é um partido de direito Interessante Que eu costumo dizer Que essa discussão da água Ela tem que ser Suprapartidária Não dá para a gente Falar que é aquele Ou aquela corrente É todo mundo Na minha opinião E o PCdoB de Contagem Então os vereadores Do PCdoB Provavelmente também Vão votar Contra No dia da votação Aí nós estamos O que nós vamos fazer? Nós estamos agora Nesse caminho Porque a notícia Que nós temos É que o plano Vai passar E vai passar Com muita facilidade Estão falando Um placar lá De 18 votos Contra 3 Então nós vamos perder Feio É judicializar? Aliás A judicialização De certa forma Já está acontecendo O Ministério Público Estadual Quando o projeto Estava lá Na agência E no Conselho Metropolitano O Ministério Público Fez uma orientação Para os conselheiros Para que eles Não aprovassem Aquela proposta E hoje também Lá em Contagem O Ministério Público Entrou com uma Ação civil Contra a Prefeitura Pedindo uma liminar Pedindo para o juiz Suspender a tramitação Do plano Até agora também Isso não aconteceu Mas tem Essa ação Ocorrendo Responsabilizar O governo estadual Em especial O governador E a Copasa Porque o governador E a Copasa Eles são omissos Estão omissos Nessa situação Lá na votação Do Conselho Metropolitano Das quatro secretarias Estaduais Três secretarias Votaram a favor Da proposta De contagem A nossa sorte É que uma secretaria Estadual Não votou Aí que nós conseguimos Pedir De obras Que não votou As outras Eu não estou lembrando Do nome não Agora não A Copasa Até agora A Copasa Não se posicionou Publicamente Da importância Desse manancial O que vai acontecer Não mandou Um pedá de papel Escreveu uma nota Na imprensa Sei lá Qualquer coisa Para os vereadores Saberem Que eles estão Cometendo Um crime ambiental Porque para mim Isso é um crime ambiental Então o governador E o governo estadual O governador Pimentel E a Copasa Eles têm que se posicionar Porque quem pode Parar esse processo lá É a região É o interesse metropolitano Não é o interesse Só de contagem Que o interesse De contagem É especulador Envolver os deputados Estaduais Para não aprovarem A proposta De macro zoneamento De contagem Porque como Contagem não conseguiu Aprovar a sua proposta Lá no conselho Metropolitano Em tese Teria que ir A proposta Da agência Que é a que preserva Mas aí Contagem questionou Porque ela ganhou Por 11 a 5 Então ela questionou Esse placar E acabou Que está indo As duas Então um problema Que estava lá Em contagem Veio para Assembleia E o Padre João E Rogério Corrêa O problema agora está aqui A questão agora está aqui Acumular forças Para tentar reverter a situação Na próxima revisão Do plano diretor É mais uma possibilidade Para Daqui para frente Então nós estamos aqui Com esse tanto de questão Para poder ver Se faz todas O que consegue fazer Onde consegue apoio Mais apoios Passa, Binho Então a possibilidade Do plano diretor Ser reaprovado na Câmara É nenhuma O plano vai ser aprovado Na terça-feira Porque o prefeito Quer que seja aprovado Já Porque no ano que vem Ele já quer entrar logo Com a lei de uso E ocupação de solo Para poder levar Os empreendimentos Que estão previstos para lá Passa, Binho E o que fazer? Nós estamos aqui Pedindo socorro E se possível Uma moção de apoio Dessa reunião Ou manifesto Alguma Alguma coisa Para nós Ter No dia Da votação Que vai ser também Uma votação De carta marcada Nós já sabemos disso Mas O direito humano Não vai ser suspenso A água É um direito humano E a água É um bem econômico Ela é Ela é direito Nossa Mas ela é o único Bem econômico Até agora Que é público No Brasil É o que sobrou Então Nós temos que Continuar a mobilização Porque a discussão Que vem agora Com a privatização Ela é muito mais intensa Ela é muito mais forte Se a gente ver O que aconteceu Na Bolívia Quando Tentaram privatizar A água E aí Ela falou um pouco De correntina Lá em contagem As pessoas estão vendo Mas Nós não conseguimos Ainda Mobilizá-las Ontem mesmo Na audiência Um senhor De cabeça branca Ele Fez um contraponto Com a minha fala Dizendo que Não era para pensar Daqui 50 anos Que 50 anos Eu nem estou lá Em 50 anos Nós temos que pensar É agora Os empregos Que nós temos que trazer Agora Uma pessoa falou isso Numa audiência Hoje eu falei isso Para os meus alunos De 11 anos Na sala Olha o que foi falado A respeito de vocês Com relação A vida Porque é isso Então Para vocês perceberem O nível De discussão O nível De disputa Muita Muita Baixaria E o O help O socorro Obrigada Então Pela oportunidade Nós vamos agradecer A fala da Cristina E dizer Cristina Que eu acho Muito triste Também Que não se pense Na água Dessa forma Da falta Que ela não vai Nos fazer para frente É muito triste Que a gente Só sinta o problema Da água Quando ela falta E aí Já é tarde Então É preciso que todo mundo Acorde para essa questão Que está afligindo Minas Gerais E em especial Lá na nossa região Giovanni Eu vou passar agora A palavra Para Giovanni Krenak Representando aqui Os indígenas E que vai falar Também Sobre essa questão Obrigado É um cumprimento Do meu povo Que significa Tudo de bom Tudo de maravilhoso É o que realmente Está precisando Desculpa A minha voz É por conta do ar-condicionado Eu não tenho muito costume Com isso Mas enfim Eu queria Primeiramente agradecer A oportunidade De participar Aqui dessa Dessa roda de conversa Que eu acho que É chegada a hora De ações concretas Sair do rascunho Sair do papel mesmo É preciso Ação imediata Para a gente fazer Um movimento contrário Para ver De que forma Que vamos Aí já não é nem Os filhos da gente Como eles vão ver Somos nós mesmos É a nossa geração Que vai Que vai enfrentar Tudo isso aí Ao longo da nossa história Nós sempre Priorizamos isso A luta É o legado Para deixar para os nossos netos Eu acho que a luta agora Não vai ser nem para os netos Nem para os filhos A luta que nós Temos que começar agora É para nós Para nós Não ficar sem água Estou vendo falar aqui Das grandes empresas Nesse interesse de De tomar conta De privatizar O rio Privatizar as matas Mas o Atu Que é o Rio Doce Ele já foi privatizado A Vale privatizou ele Ela tirou o direito Do povo Kranak E das pessoas Que moram em torno do rio De tomar o banho Então Isso já está acontecendo As empresas Tem esse fórum Tem essa tentativa Essa investida Das grandes corporações De privatizar Esse bem comum Que é a água Que foi Guicando Maquiama que criou Não foi o homem que criou Então Ela não pode ser Ela não pode ser negociada Nós não aceitamos isso E a Vale A BHP E essa marca Elas já privatizaram Nós não temos direito Mais ao Rio Doce Então Como Eu acho que Temos que pensar Ações concretas Não é nem Esperar Essa Investida Quero também aqui Registrar Minha solidariedade Com os Parentes lá De luta Da militância Que ficaram lá E eu tive a oportunidade De pegar na mão deles E sentir um pouco da luta Lá em Brasília Eu estava também lá Numa plenária Numa audiência pública Exatamente sobre Esse assunto Que a gente está tratando aqui E foi revoltante Por quê? Porque foi tirado O próprio direito Do diálogo As grandes corporações Que fazem esse papel De tomar conta da água Dessa ganância toda De fazer com que Nós ficamos sem água Elas se recusaram A participar Se recusaram Se negaram A participar Então eu penso Que não vai ter diálogo Meu povo Não vai ter diálogo Eles A própria atitude deles De não participar De se recusar A participar Daquela Daquela audiência pública Já é um recado Para a gente Então nós temos Que Que fazer Uma 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 forma De articulação aqui Já esperando Que Eles vão Vão investir fortemente Nessa tentativa De tirar Esse bem comum Que Que pertence A todos nós Está sendo muito difícil Já fazem dois anos Que o Que o meu povo Não entra Dentro das águas Do Rio Doce Isso é fato Está sendo complicado É a primeira Primeira geração De Crenac De lideranças Crenac Que Não vão saber Nadar Como que a gente Vai formar Uma liderança Crenac Hoje Como que O guerreiro Crenac Vai ter força Para poder lutar A água do rio Ela Ela dá força Para a gente Então as lideranças Que vão Que estão Saindo agora Eu sou jovem também Mas eu ainda Presenciei Eu aprendi a nadar No rio Eu caçava Nas ilhas Do Rio Doce Pescava Pegava o peixe Para poder comer Para poder vender Para ganhar um dinheirinho Comprar as outras coisas Isso foi tirado A Vale privatizou o rio E nada aconteceu É impunidade Eles fazem exatamente O que querem O próprio governo Ele financia Essas Essas tentativas deles Então De que forma Que nós Enquanto movimento Enquanto indígena Enquanto movimento social Nós podemos Fazer Uma luta Ensaiar uma luta E aí eu peço O apoio Dos parlamentares Que se sensibilizam Com essa causa Para poder Nos apoiar Porque essa investida Ela já foi Ela já foi feita Aqui Com relação ao crime E aí eu volto No tempo O termo de ecocídio Que está sendo tão Está tão em evidência Ele já acontece Há muito tempo O próprio O próprio desmatamento Para poder passar Os trilhos E para poder também É poluição É desproteção O desmatamento Que aconteceu Com a chegada Dos invasores Ela ajudou A acabar com a água Está tudo ligado Se eu corto As matas ciliares Consequentemente A água Ela vai Ela vai parar De circular Da forma Que deveria Então E nós Sempre lutamos Para poder Proteger Esse bem Que é essencial Para a vida E na época A gente Ficava ali Nosso povo resistindo Era para que A gente Não chegasse Nesse momento Nosso povo Foi visto Como Como Impedidores Do progresso Foram vistos Como canibais Mas na verdade Nosso povo Não comia carne de gente Nós gostávamos muito Daquele carne de macaco Que era o bugio Nosso povo Comia muito bugio E às vezes Vinha As pessoas não indígenas E olhavam Nas matas Aquilo Para poder justificar Uma guerra justa Para o meu povo Falava que a gente Era antropófago Isso foi para poder Matar o meu povo Então esse conceito De ecocídio Também deveria estender Porque nós Somos parte da natureza Nós somos parte do meio Então se Tem uma ofensiva Com quem protege O meio ambiente Essa ofensiva É contra o meio ambiente Então é isso Que tem que deixar claro Nós não vamos parar de lutar Eu acho que É necessária A ação concreta Tem que sair Do estudo Tem que sair Do comodismo E fazer uma frente mesmo Devemos programar Uma pauta De reivindicação Bem forte Para poder chegar No Fórum Mundial E falar Para que Por que A gente está lá Para que O nosso povo Não fique sem água E já estamos sem o rio Tem um parente meu Um parente meu Assim de indígena Caiapó Eu acho que É bem Eu queria registrar Essa fala dele Que eles estão lá Na Amazônia Eles estão lá No evento que teve Em Brasília Com a participação De várias lideranças Ele chegou para mim E falou Falou O Kranak Como é que está lá Sua vida lá Eu falei ao parente Está difícil Porque a gente está Sem o rio A gente está Sem comer A nossa dieta Básica Além dos rituais sagrados Ele perguntou para mim Como que a gente Durante tanto tempo Resistiu isso E ainda fala a linguagem Mantém os rituais sagrados Ele me convidou Para ir para a aldeia dele Para poder Para poder passar um pouco Da experiência De como enfrentar Olha só Os parentes lá Isso porque está chegando lá As coisas que Eles sugaram tanto Os bens nossos aqui Que agora já estão migrando Também para a Amazônia Porque lá ainda tem Muita riqueza Tem muito rio Então isso está começando Lá no estado da Amazônia E queria deixar Para vocês Esse sentimento De luta mesmo Meu povo nunca desistiu Não é agora Que a gente Vai desistir Nós temos uma reivindicação Eu queria deixar também Registrado isso Com relação ao território Dos sete salões Que é uma reivindicação Que o nosso povo Tem há milênios É o território sagrado Do povo Kranak E o Ministério Público Promoveu uma ação Contra a FUNAI E contra o estado Exigindo que aquele território Seja devolvido Ao povo Kranak Porque lá ainda tem água Lá tem água limpa Lá tem água pura E é necessário Que esse território Seja devolvido Para o povo Kranak Para que a gente Proteja a água Proteja lá Porque senão Vai acontecer lá O que aconteceu com o rio E o território Dos sete salões A água que tem lá Não pode ser capitalizada Para uma pessoa vender Ela tem que Ela tem que alimentar Um povo Ela tem que E a que sobrar Tem que chegar no rio Para alimentar o rio As águas dos sete salões Não alimentarão Só o povo Kranak Alimentarão também o rio E se a gente Não fazer esse movimento De proteger Essas coisas Que são sagradas Para os povos tradicionais A gente está Fadada A A extinção Então eu queria Deixar registrada aqui Essa ação civil pública Que existe já Venceu agora O prazo Que o governo deu Que o Ministério Público Deu de um ano Para FUNAI Para o estado Demarcar a nossa terra E que não foi demarcada É um parque estadual Aqui nós temos Representantes estaduais E eu queria pedir ajuda Dos nossos amigos Que estão aqui Aliados com a causa Para ajudar o meu povo Para proteger aquele território E para a gente Caminhar e tentar Viver De uma forma Saudável Para a gente poder Criar nossos filhos E beber água Nosso povo está precisando De água De água saudável Nós agradecemos O Giovanni Sabemos da nossa luta Lá na região Pela água Do sério problema Que tivemos agora Além da seca Também Que não era constante E agora É uma constante Na nossa região Nós agradecemos Giovanni Sua participação E agora Nós vamos passar A palavra Para a Beatriz Da Silva Cerqueira Presidente da Central Única Dos Trabalhadores E coordenadora-geral Do Sindicato Único Dos Trabalhadores Em Educação De Minas Gerais Boa noite Vou tentar de novo Gente Boa noite Boa noite Vamos lá Cumprimentar Fazer um cumprimento Coletivo Aqui a esta mesa Como você bem disse Gostei As mesas Cadeiras Todos nós Que estamos aqui Numa quinta-feira Para uma pauta Extremamente importante Quero agradecer Celise Sua disposição Para estar conduzindo Os trabalhos Aqui hoje O deputado estadual Rogério Correia Que acolheu O nosso requerimento A nossa solicitação Para que nós pudéssemos Fazer o lançamento Do Fama Aqui na Assembleia Legislativa Nós não escolhemos Aqui por acaso Nós poderíamos ter feito Esse lançamento Em qualquer sede De quaisquer um Dos nossos sindicatos Que seríamos Muito bem acolhidos Mas nós avaliamos Que este não é um assunto Que possa ficar restrito É um assunto Que precisa ter Um processo de Eu vou dizer uma palavra De ocupação pública Então por isso Foi uma opção Vir a esta casa E pedir que ela acolhesse Esse debate Que ele é crucial Eu acho que aqui A gente tem O que o Giovanni Nos pede Que é sair do rascunho Com o que a Cristina Trouxe Que é a luta concreta Do que pode significar O próximo período Em relação Ao destino Deste bem comum Que é a água Então eu vou Prometer fazer uma fala Muito sintética O que não é uma coisa Muito fácil Para uma professora E dirigente sindical Somam-se as duas coisas São duas horas de fala Mas eu prometo Uma fala sintética Porque eu acho Que é importante A gente contextualizar Em que momento Acontece o oitavo Fórum mundial Das águas Não o nosso fórum Mas o oitavo Fórum mundial Que acontece No próximo ano Em Brasília Tem tudo a ver Com o governo Que hoje Legitimamente Preside O Brasil Tem tudo a ver Com a disputa mundial Que se faz E que muitas vezes Nós não conseguimos Traduzir Na vida concreta Das pessoas Então eu acho Que a presença Da Cristina Que traz a luta concreta Lá da Vargem das Flores Com a história De vida De um povo Como Giovanni traz Além do crime Da Vale Samarco BHP Que o Mab E todos nós Fazemos um grande Enfrentamento Para que a gente possa Compreender O que está em jogo E o que está Em disputa Nesse próximo período Vira o Brasil Uma série De Empresas Que querem Comprar O controle Das nossas águas É isso Que estará Em destino No próximo ano E vem Num momento Que é um governo Que quer vender Porque poderia ter Quem queira comprar Mas não tem Quem queira vender O nosso problema Está aí Nós estamos diante De um governo Que quer vender E é por isso Que a ruptura Democrática No nosso país Foi concretizada Me desculpem Ser repetitiva Todos que já me escutaram Em outros momentos Eu não paro De falar Nessa tal De ruptura democrática Mas ela é essencial Porque senão A gente vai acreditar Naquele falso discurso De que a retirada Da Dilma Foi pelo combate À corrupção Naquele falso discurso Da falsa polarização Que a mídia comercial Mostrou para a gente Vermelhos Versus verde e amarelo Coxinhas Versus mortadela E aí a gente Estrelas Versus Enfim Foi uma falsa polarização Para criar Uma falsa Uma falsa narrativa A ruptura democrática Ela teve objetivos Muito concretos E nós estamos tratando Aqui Nesse lançamento Do nosso fórum É de um Na contraposição A um dos objetivos O mundo está em crise Vai dominar o mundo Quem dominar Os recursos naturais Então vai dominar o mundo Quem dominar O petróleo Quem dominar As terras férteis Quem dominar A água Quem dominar O minério O processo Que o capitalismo Se dispõe Para o próximo período É esse E o Brasil Tem petróleo Tem terras férteis Tem água Tem minério Ou seja O Brasil tem Num país só Várias questões Que são objeto De uma disputa Exatamente na transformação Da mercadoria O golpe foi dado Para isso Para que nós Tivéssemos Um curto espaço De tempo A transformação Daquilo que nós Compreendemos como direito E a água É um direito fundamental O acesso à água É um direito fundamental A transformação Em mercadoria Por isso A necessidade Do movimento social Sindical E de todo mundo É se articular Nesta contraposição Porque se nós Não fizermos isso Em um curto espaço De tempo Quem vai decidir A quantidade de água Que vai chegar Na nossa casa Não seremos nós mais Quer dizer Tem casas Que já não chegam Mas um panorama geral Não seremos nós Que decidiremos Mesmo que nós Tenhamos condição De pagar uma conta De água O que também Começa a ficar Em cheque Porque a privatização Do setor elétrico Já vai triplicar Nossa conta de luz A conta de água Vai pelo mesmo caminho Então se nós não fizermos Essa contraposição E o Fórum Alternativo Mundial da água Que é o que nós Estamos fazendo Este lançamento aqui É este sair do rascunho É essa perspectiva De nós Nos reunirmos Com outros países E fazemos a contraposição A Nestlé A Coca-Cola Que virão E outras Que virão ao nosso país O ano que vem Na perspectiva De fazer bons negócios Então nós temos Uma enorme tarefa Até março É março, não é? Até março do ano que vem Para que este debate Se popularize Para que as pessoas Compreendam E não assistam Para que as pessoas Compreendam Que a água Precisa ser um bem comum Para que as pessoas Compreendam Que a gestão da água Precisa considerar Os interesses Das comunidades E não A mercantilização Global Que é o que nós Estamos enfrentando Então acho que Esse é o nosso Grande desafio Para esse curto Espaço de tempo Que nós temos Porque nós Vamos fazer Várias lutas Ao mesmo tempo Mas essa será Uma luta Imprescindível Fundamental Para o próximo período Se a gente vai Em Mariana Por exemplo Celise Eu estive lá Várias vezes Lá Não tem água Para a população Mas não falta água Para o mineiro adulto Não é que chama, não é? Mas não falta água Para o mineiro adulto Você é de uma região Que sofreu De forma avassaladora Com a falta Do acesso A água E quando Se levou água A cidade Eu me lembro bem Que uma das vezes Que a água foi transportada Foi transportada Num caminhão Que levava combustível E que sequer Foi lavada adequadamente E a água Foi transportada Tal a Vagão Então falta Tal é A falta De respeito A vida Porque nós estamos Dizendo disso Quando você fala De água Você está dizendo Do respeito A vida Então é um processo Fundamental Acho que o que nós Fizemos aqui E a opção De trazer o lançamento Do Fórum Alternativo Mundial Das águas Do Fama Para esta casa Exatamente no sentido De envolver Esta casa De envolver A sociedade De dar a visibilidade Que nós estamos Propondo Para que nós Possamos fazer a luta Contra a mercantilização Da água Que nós temos Exemplos aqui No nosso país Para que não seja A Nestlé E a Coca-Cola Que façam A gestão Das nossas águas E para que a gente Compreenda Que esta luta Está intimamente ligada A luta contra o golpe De Estado Que nós estamos vivendo Porque pouco vai adiantar Nós fazermos essa luta Se nós continuarmos A ter um governo Que além de legítimo É um governo Que vai vender tudo Desde a nossa previdência A nossa água E passando por isso aí Já está indo O nosso petróleo O pré-sal A escola pública A universidade Então existe um desmantelamento De tudo o que é público E a água Como esse bem comum Passa por isso Então deixo aqui registrado A participação Da Central Única Dos trabalhadores Nesse processo Do Fórum Alternativo Mundial Da Água Estaremos nessa construção Coletiva Porque se trata Da vida concreta Das pessoas Se trata do direito À vida E é a nossa tarefa Fazer a defesa da vida E do bem comum Que é a nossa água Então agradeço A oportunidade De fazer esse lançamento Aqui nessa comissão E todo esse processo Que agora a gente Começa a construir Para que em março Do ano que vem Minas Gerais Tenha um excelente processo De acúmulo Para chegar no Fórum No nosso Fama Que é o Fórum Alternativo Mundial Da Água E se contrapondo Ao oitavo Fórum Mundial Que as multinacionais Tentarão fazer Desse Fórum Um grande mercado Para comprar Tudo o que puder Faz todo sentido Quando a gente Escuta o Michel Temer Dizer que vai vender As terras Terras Que tem as nossas Nascentes Faz todo sentido Quando a gente Vê o Michel Temer Querer fazer Uma reforma Da Previdência Que expulsa O trabalhador Do campo O trabalhador rural Do campo Faz todo sentido Essa onda De privatizações Que nós estamos Vivendo Porque é uma onda Que traz No imaginário Da população Aquela ideia Que tudo que é público É ruim Tudo que é público É corrupto Logo Nada pode continuar público E tem que ser privatizado O que nós passamos Com a universidade Do ataque A Universidade Federal De Minas Gerais Não foi isso A desmoralização De uma instituição pública Associando-a falsamente A ideia da corrupção Para que Desmoralizada A população Não a defenda E possa ser privatizada Então tudo que é público E tudo que é direito Está sendo atacado Nesse momento Não fica que o nosso compromisso Da construção Do nosso Fama Nesse processo Até março de 2018 Obrigada Agradeço a deputada Ao deputado A oportunidade do debate Nós agradecemos Bia Sua fala E quero dizer Que é muito importante A forma como você traz Assuntos Que devem ser tratados Nessa casa Que é a casa Que representa o povo E sempre traz assuntos Que são de interesse E que precisam ser Realmente debatidos E nós admiramos Muito essa postura Agora nós vamos passar Para o deputado Padre João Também vai ter sua participação Aqui conosco Só boa noite Então a todas E todos Boa noite Cumprimentar aqui também Me permite Na pessoa da Celise Que se disposa Estar coordenando E que está aqui Coordenando os trabalhos Rogério também Do requerimento Mas a todos Aqui Movimento sindical Movimentos Populares As organizações O poder público Também O governo Isabela está ali Mas está querendo sair Mas o governo também O Serra Pessoal E aqui a gente está muito em casa Viu Beatriz Eu vou Aqui a gente está muito em casa Viu Rogério Diferente Não é Giovanni Do Congresso Diferente da Câmara Federal Onde Os trabalhadores e trabalhadoras Não tem espaço Para entrar Se for índio e negro Aí que não tem mesmo Aí é polícia É um aparato E não consegue entrar Ou para entrar Tem que negociar Ah não Vocês são quantos Vocês são dez Ah então pode entrar dois É assim É assim Enquanto os lobistas Já estão lá dentro Então Nós estamos vivendo Pessoal A consequência De uma mercantilização Perversa Nós falamos Da água E energia De mercadoria Mas é a consequência Quando se tornou Mercadoria O partido político Acho que O partido político Se tornou mercadoria E depois A política E aí agora Então tudo bem Contaminado Nessa linha Mas para ser bem Aqui objetivo Pessoal E sentindo em casa Também Enquanto companheiros E companheiras Que acreditam também Num projeto popular Para Minas Gerais Então eu creio Que até março A gente tinha que ter Uma proposta Qual que é a proposta mineira Para o Fama E aí E aqui O Serra da Copasa Por exemplo Saiu aqui A Isabela Da Seda Da Seda E aqui A própria Assembleia Na pessoa Do Rogério E da Celise Veja bem Quando a gente fala De água Esse direito à água A Copasa Para nós Ela é estratégica E é uma empresa Embora de capital aberto Mas ela é muito importante Em relação ao serviço E Então Como A gente ter Uma proposta Mais popular Para a empresa Copasa Acho que isso é importante Pessoal Porque Primeiro Os poços artesianos Estão sendo um crime Tipo assim Um crime legalizado Que eu venho falando Com possibilidade De grandes contaminações Já tem lugar Que eles falam Que já tem Contaminação De lençol freático Tem contaminação E A água É a matéria Prima da Copasa Sem água Então nós Temos que ser Primeiro é parceiro E responsável Acho que tem que estreitar Um programa Rogério Qual um programa Construído com os movimentos Construído com os movimentos Para a gente Produzir água Para cada cidadão Ser um responsável Como produtor de água Seja ele do campo Ou da cidade Mas é responsabilidade De todos nós Ser produtor de água Contribuir No processo De produção de água Nós tivemos audiência Longa aqui à tarde Com os pescadores Pescadores de toda Minas Gerais Muitos deles Estão sendo criminalizados Mas quem contamina Quem está detonando Os rios Esses Estão ilesos Esses Estão Ao visitar Santa Cruz Nós tínhamos obra Pública Dentro do córrego Santa Cruz Escalvado Foi onde as águas Pegaram o segundo andar As casas No telhado Tudo A própria câmara Municipal Teve água Na saída Então acho que É a ganância Então aqui Porque trouxeram Algumas coisas Pontuais Isso é importante Seja do Rio Doce Seja aqui Da região metropolitana Para nos sensibilizar E mostrar Tem questões Pontuais Mas como a gente pensar Universal Em relação a Minas Com propostas concretas Acho que a Copaz É estratégica E para o nosso povo Mais sofrido Um povo Que já está morrendo Por falta de água Por problema de água Ao nosso povo Do Jequitinhonha De parte do Norte de Minas Porque esse povo Foi tocado Mesma coisa Que aconteceu com vocês Com os parentes Há um tempo Em vários tempos Seja 300 Mas mesmo na década De 70 Se pega No Rio Doce Então foi violento Mas isso está acontecendo De maneira discreta No Jequitinhonha Aconteceu há 25 anos 30 anos atrás Também Com as terras devolutas Mas nas áreas Das terras devolutas Onde foram expulsos Das chapadas Dos grandes reservatórios Foram expulsos Com arma E aqueles que resistiram Foram assassinados Foram assassinados Os que resistiram Porque ia o trator E os capangos com arma Terras grilhadas E terras evolutas Terras evolutas Então Rogério Acho que a gente tinha Que dar a passo Acelerar esse De devolver essas terras Essa mãe terra Para quem vai cuidar dela E não Porque esse povo Está indo morrer Nas lavouras De café Estão indo Sendo escravizados Ainda Só no ano passado Nós tivemos quatro fazendas Em Minas Gerais Um trabalho escravo Então escravidão Não é uma coisa lá Do passado E que agora Vai avançar mais O governo Vista Isso avança Acelera mais O processo Então é mais Essa provocação Mas no sentido assim Minas tem como Participar de forma Diferenciada Ter uma proposta No Fama Levando então Para Brasília Com os parceiros Construíram programas Como cada cidadão Seja sujeito Ou corresponsável Na produção de água Pensando nessa geração Que já está em falta D'água Brasília mesmo Até 15 dias atrás Tinha bairros Bairros mais nobres O abastecimento de água Era de dois em dois dias Mas nos outros bairros O abastecimento de água Era de três em três dias Três em três dias Então não é tendo dinheiro Isso que a elite tem que entender Não é porque ela tem dinheiro Que ela vai conseguir viver Ela não vai ter água Ela não vai ter arroz Ela não vai ter feijão Se não for corresponsável Com o projeto De fato Que seja respeitoso Com a nossa mãe terra Seja a nossa relação Com as demais criaturas Se ela não for uma relação Amorosa Que expresse respeito E dedicação A cada momento vivido Nós estamos inviabilizando a vida E aí as legislações Vão ser um pouco mais Consequências dessa consciência Dessa convicção Dessa convicção Então aqui é mais Essa proposta Nos colocando à disposição À disposição Mas como ter quase que Uma força Tarefa Para até fevereiro Porque olha Já está aí A gente ter no mínimo Uma proposta construída Com o poder público Com os movimentos populares Movimento social Movimento sindical Sindicatos estratégicos Que estão aqui Seja do Sindagua O Sindeletro Está aqui Mas também a CUT Mas só o Sindagua E o Sindeletro Estão vivendo esse drama Há quanto tempo Há quanto tempo Então Acho que nós aqui Temos condições De construir Uma proposta Bem objetiva Bem simples Bem simples Mas que tenha Resultados Em curtíssimo prazo Viu Rogério Eu termino Estava dizendo aqui Olha Em fevereiro Do ano passado Rogério Na pequena propriedade Do meu pai Tanto brigar com o prefeito Já não conseguia nada Nós fizemos barraginha A área que já tinha sido Detonada pelos canaviais E depois o pasto Por aqui Aí Como os tios Nossos Estão em São Paulo E tudo Aí venderam Pequeno trecho Quatro hectares Que foi a divisão Aí nós adquirimos A dos tios É um exemplo concreto Mas pra dizer Fevereiro Era uma região Que tinha um volume De água Era um rego Que a gente fala Um rego Dessa largura Com mais de um palmo D'água Que abastecia Mais de 50 famílias Aí Rogério Secou Não tinha água Nenhuma Nem Nem pra remédio Nem E Então em fevereiro Nesse ano Nós fizemos Várias barraginhas Nos topos Teve água O ano inteiro Nós passamos ali Na região Quase 100 dias Sem chuva E lá embaixo A barraginha de baixo A última Ficou cheia O ano inteiro O ano inteiro Então Às vezes sem comida Os nossos irmãos Que fizeram a greve de fome Encerrou hoje de manhã Dez dias Sem comida E eu pude acompanhar A cada momento Ontem O Frei Sérgio Os três Que fizeram Dez dias Já estava desfalecendo Por isso que foi briga Para pôr colchão Eles ficavam no colchão Bem dizer Quase que apagado Ontem Nem ter Então Sem comida Fica dez dias Mas sem água Não fica Não fica Teria morrido Então Acho que é a razão Bem clara E em sintonia com eles E Que a gente Tem que ser rápido E tem que priorizar A nossa vida Nessa Como produtores De água Obrigado Desculpa Feliz E viu Rogério Se a gente falou muito Fada da Ná Fazer ser Nós agradecemos Para a sua participação Muito importante Aqui para a gente Agora nós vamos passar Para o autor Do requerimento O deputado Rogério Corrêa Obrigado Feliz Uma boa noite A todos e todas Eu queria aqui Em primeiro lugar Parabenizar E agradecer muito A deputada Feliz Laviola Que nós Hoje Na comissão De Direito Humanos Temos como presidente O Cristiano Silveira Que não pôde estar Presente No dia de hoje E a Celise Se prontificou A dirigir a reunião Já na quinta-feira Nós estamos com trabalho Aqui Bastante acumulado Na Assembleia Então A Celise E eu sou da mesa Diretora Não posso dirigir Os trabalhos Mas a Celise Vai ser onde? A Celise A Celise A Celise Vai ser em Salvador O Fórum Social Mundial Vai ser também em Salvador Então voltou o Brasil E o Fórum Alternativo das Águas Em Brasília E o Fórum Social Mundial E o Fórum Social Mundial Vai ser na Bahia Na Bahia Eu fui Duas vezes no início Em Porto Alegre Então agora vai ser em Salvador Já foi na Índia Tem percorrido aí o mundo todo Belém Bem, então Celise Eu queria primeiro te agradecer O pessoal ter o reconhecimento Do esforço que você fez Não estava nem programado Eu liguei para a Celise E ela nos fez Essa graça Para a gente No sentido de Nos receber Generosidade E combatividade Viu, Celise? Então, muito obrigado Agradecer também aos demais Alguns que não foram anunciados aqui Mas que eu queria citar também A Adriana Lara Nossa vereadora em Vespasiano Foi Mas é ainda, né? Vereadora em Vespasiano E o companheiro João Bosco Serra Que está aqui com a gente João Bosco e eu Fomos vereadores juntos Em 89 a 92, né, João? João 89 Até 96 Fomos dois mandatos juntos No governo do Do Azeredo Pimenta da Veiga E depois no governo do Patrus E o João Bosco Depois foi secretário Meio Ambiente Em Belo Horizonte É um ambientalista Bastante ativo Então, agradecer a presença Do João Bosco Serra aqui Pessoal, acho que tudo já foi dito Eu queria apenas reforçar Às vezes A gente fala do risco Que As águas brasileiras E na América Latina Correm de privatização E das pessoas ficarem sem água Muita gente não acredita Ficar sem água Isso é história de ecologista São os eco-chatos Que ficam aí na cabeça Da gente falando disso Isso não tem pé nem cabeça Como é que vai se acabar com a água Vai privatizar as águas Privatizar a água Como é que se pode isso? Mas o problema É que tudo no capitalismo Vai virando mercadoria E a América Latina De uma forma ou de outra É sempre colônia O capitalismo avança Avança Mas aqui ainda é O espaço de fornecimento De mercadoria E assim é enxergado Pelo capitalismo Por mais que ele avançou Enquanto uma região Que tem que fornecer Aos países centrais do capitalismo Matéria-prima Ou já foi ouro Já foi gado Sementes Eucalipto Petróleo Agora petróleo Minério Até hoje Minério Agora minério Petróleo E em seguida vai ser água Não tenhamos dúvida O minério É tão absurdo Que junto com tudo Que aconteceu Além Em Mariana Que foi aquele crime Ambiental horroroso Eles também Estabeleceram Uma tal Lei Candir Que as Empresas Que exportam Produtos Como minérios Sementes Não pagam sequer Imposto Para os estados Que fornecem A matéria-prima Então não se paga ICMS Minas Gerais Teve um prejuízo Desde a lei Candir Até hoje De 135 bilhões O estado Se inviabiliza Senão a união Repassa para o estado Nunca repassou Repassou muito pouco Então Minas Gerais É um estado Que se inviabiliza Apesar da exportação De minério E do produto Cada vez valer mais Junto com o minério Vai também Café Vai soja Nada disso Paga imposto Então nós não temos ICMS A mesma coisa acontece No Rio Grande do Sul No Pará Então o minério É um exemplo Disso Muito claro Faço um parênteses Aqui para dizer Que nós conseguimos Aprovar em primeiro turno O projeto Licensamento Ambiental Aquele que a comissão De barragem fez Depois de trabalhar Muito Na análise Dos procedimentos Que precisavam ser modificados Nós aprovamos em primeiro turno Mas ele está agarrado Em segundo turno Eu tinha a expectativa De semana que vem Aprovar Mas já não está indo bem E tem gente comprando Gato por lebre Espalhando aí Nas internets Que o projeto daqui Deve ser coisa Das mineradoras Que o projeto aqui É ruim E que tem que aprovar Um muito bom Um excelente Que esse aqui Não pode ser aprovado Inclusive metendo o pau No Mab Não sei se vocês viram Aí nas redes Na internet Mas para mim Aquilo é coisa Das mineradoras Ou de quem Faz o papel Das mineradoras E com isso Estão querendo quebrar A aprovação Do projeto aqui O que será um desastre Porque no projeto Se a Lise participou Aliás nós pisamos na lama Fomos lá Olhamos tudo O projeto Ele proíbe Aquele tipo de barragem Ele coloca norma De segurança rígida Que tem que ser aprovada O projeto Tem muitos avanços Coloca uma multa De 100 vezes maior Do que a multa é hoje No caso De qualquer acontecimento Fora daquilo Que estava previsto Na concessão Do empreendimento Se tiver Tem um projeto Rico Além dele Tem o projeto Dos atingidos De barragem Faz parte também Do processo Que nós acumulamos No debate Que foi enviado Pelo governador Fernando Pimentel Está completamente Parado também As comissões Que mais analisam Os negócios E etc Agarraram os projetos E eles não saem Dessas comissões Então esse dos atingidos De barragem Está lá parado também Mas era só um parêntese Para mostrar também As dificuldades E o que Que o setor econômico A influência Que ele tem também No parlamento E assim por diante Mas eu falava Das mercadorias O minério é um No petróleo O petróleo Agora É tão absurdo A visão deles De lucro Que a Câmara Federal Semana retrasada Aprovou uma espécie De lei candir Piorada A lei candir Dos minérios E da exportação Dos CMS Para o petróleo E as petroleiras Que estão vindo para cá Vão deixar de pagar imposto Na bagatela De um trilhão De reais Que é a previsão Do que nós vamos perder De imposto Que entraria Para financiar Educação E saúde Principalmente no Brasil Um trilhão A Câmara Federal Provou isso Na calada da noite Sem ninguém ter conhecimento Do assunto Isso tudo favorecendo Portanto Que a nossa mercadoria Ela vá Para estes países E para essas empresas Esses monopólios internacionais De maneira Quase que gratuita Fortalecendo Portanto A ideia do lucro No capitalismo E tentando tirar Da crise Através Da superexploração Dos países mais pobres E também das pessoas Por isso É que a água Ela é também Assim enxergada Por eles Ora Se é Um bem natural Tão importante Por que eles Capitalistas Não pensariam nisso Com a mercadoria Claro Então Temos um aquífero Guarani No Brasil Um dos maiores Reservas De água Subterrânea Pura Limpa Do mundo Imagina Como a Nestlé Vê esse manancial De água Imagina como a Coca-Cola Vê esse manancial De água Ou a Perrier Da França Todas de olho Na exploração Desta água Que será Portanto Mercadoria Cobrada E assim por diante Daqui a pouco Vão isentar Essas empresas Até De fazer a exploração Da água De pagamento De imposto Como fazem com o petróleo Então a água Passa Sim Infelizmente A ser visto Como mercadoria Por isso É fundamental A primeira luta É para que não Se faça Processos De privatização No campo Da água Da energia Sim É bom lembrar As três usinas Da CEMIG Que foram agora Privatizadas Nós lutamos Aqui na Assembleia Ativa Fizemos um manifesto O CELIS participou Com a gente Desse processo todo As três Empresas As três Usinas Foram Privatizadas Por 12 bilhões 12 bilhões Que foi Vendido pelo governo federal 12 bilhões Minas não ganhou Absolutamente nada disso Esses 12 bilhões Por exemplo Serviram como moeda De troca Para não ter o impeachment Então 12 bilhões Que a gente acha Um absurdo Dinheiro Não faz nem cóssega Então esses 12 bilhões Serviram para Que o impeachment Do governo Temer não ocorresse E as empresas Foram vendidas E Minas Fica Sem elas Mas quando fica Sem as usinas Ficou também Nós ficamos também Sem o domínio Das águas Que estão nestas represas São três represas Eu visitei todas No movimento contra a privatização São represas maravilhosas Um potencial de água imorna Água limpa Aquilo serve para turismo Estão na mão agora de chineses Franceses ganharam a parte Mas fundamentalmente chineses Empresas estatais De outros países Estatais Porque nos outros países Que disputam mercado Eles não Privatizam Aquilo que é Essencial para o país Do ponto de vista estratégico Mas na América Latina Estão privatizando O que é Ou seria estratégico Para nós nos consolidarmos Enquanto nação Então O senador Requião Que tem sido Do PMDB Um dos mais Combatentes Em favor da soberania nacional Tem colocado E chamado a atenção Muito bem Para essa questão A soberania nacional Está indo embora A América Latina Está virando Ela toda Mercadoria Dos interesses Do capital financeiro internacional A gente abre mão Com esse projeto Com esse programa De ser nação De se constituir Enquanto povo Enquanto autonomia Então é um problema real A questão das águas Não Hoje Não é apenas Uma hipótese A questão da privatização Das águas Já está a caminho Infelizmente Já está a caminho E nós precisamos De reagir Eu acho que Esse fórum mundial Das águas Vem em bom tempo Para que a gente Consiga conscientizar A população brasileira Na América Latina E ao fim Ao mundo Porque uma hora Também a América Latina E a África Não vão conseguir Ser apenas Exportadores De mercadoria Então isso é um alerta Que se faz Ao mundo Como todo A questão ambiental Que passa a ser A questão crucial Para os dias de hoje Estão felizes Mais uma vez Muito obrigado Vamos escutar Os demais companheiros Obrigado Nós agradecemos Rogério a sua fala Quero dizer que Como vice-presidente Da comissão de direitos humanos É um prazer Você sabe que a gente Sempre te atende Quando necessário É uma causa Muito importante A gente batalhou tanto Na época da comissão Das barragens E agora está vendo Tudo meio estacionado Umas expectativas Morrendo Umas esperanças Indo embora E para nós Que estamos lá Precisando de vida nova Para o nosso rio Fica a esperança De ainda Como ver E sensibilizar Para que a gente Consiga vencer Mais espaço Então para mim É um prazer Estar aqui participando Com você Não precisa agradecer A gente Sempre que puder E ainda estivermos Por aqui Não estivermos lá Na região É um prazer Agora vou Até aproveitei Para fazer a brincadeira Porque nós vamos Iniciar a fase Dos debates E o primeiro inscrito Aqui é lá Da minha região Lá onde eu moro E onde eu devia estar Essa hora Mas os trabalhos Aqui não deixaram Então é o Guilherme Camponês Camponês Guilherme Camponês Da Mab Boa noite Eu sou militante Do movimento Atingidos por barragens Moro lá em Governador Valadares Cidade de Selize Sou atingido Pelo rompimento Da barragem de Fundão Assim como toda A população De Governador Valadares Que somos quase 300 mil habitantes E muitos outros Municípios Que captam Água do Rio Doce Para abastecimento Para o povo usar Para o povo beber Colatina Com mais Semi-habitantes Outros municípios Menores Itueta Resplendor E hoje A gente vive Numa incerteza Numa medo De beber A água A água do Rio Doce A população Não confia Na água Mesmo que nos digam Que a água Está tratada E a gente vive Numa guerra de laudos Recentemente O IGAM Divulgou Um monitoramento Das águas Do Rio Doce Mostrando que tem Sim ainda Contaminantes Metais Que estão contaminando A água bruta No rio E a população Tem medo De tomar água Mesmo passando Pelo processo De tratamento E compra água mineral Esse mês Eu e minha companheira Fomos fazer matrícula Da minha filha Na creche E a primeira coisa Que a gente queria saber Como é que De onde que vem A água aqui da creche Que as crianças vão beber A água que vão Cozinhar o alimento E aí a creche Eu falei Não Aqui a gente Os pais trazem A água para a creche Os pais revezam Toda semana Trazendo água para a creche Então a gente ficou aliviado Mas olha a situação Pessoal Os pais tem que levar A água para a creche E a gente tem que Comprar água mineral Toda semana E olha a contradição Não é Giovanni A gente lá em Valadares A gente compra Água mineral Que é envasada Lá no território Crenac E que os Crenac Não tem acesso Olha que contradição O povo Crenac Não tem acesso A água No território deles Essa água é vendida Lá em Valadares E a gente tem que Comprar Pagar E não é barato Toda semana Comprando água Então É isso que está acontecendo No nosso país A água está sendo Tomada do nosso povo Está sendo tomada Do nosso povo E se a gente Não se organizar Para fazer luta Para retomar isso A tendência A gente ficar sem ela Como a gente está ficando Sem os minérios Sem o petróleo Como lembrou o Rogério Então Eu queria reforçar Essa luta Essa organização Para retomada da água Pela soberania Dos povos Pela soberania Nacional E dizer Que nós Do Mab Vamos fazer Uma marcha Já deixar o convite A gente vai sair Em marcha Para o Fama Vamos fazer Duas marchas Uma saindo De Mariana Até Brasília E outra saindo De Correntina Até Brasília E já deixar o convite Para o povo de Minas Gerais Se juntar Nessas marchas Também E a gente Se encontrar lá No Fama Onde com certeza A gente vai fazer Uma boa e grande luta Obrigado Obrigada Guilherme E agora nós vamos Passar a palavra Para Letícia Oliveira Farias Do Mab Mariana Boa noite Eu sou Letícia Sou militante do Mab Moro em Mariana E dá também Um depoimento De que lá em Mariana Também falta água Então nesses últimos meses Um momento mais de seca De estiagem As pessoas ficaram Sem água em Mariana Com revezamento Dos bairros E das ruas E das casas Sem água Vários dias E os atingidos Pela barragem de Fundão Que foram retirados Da área rural E levados para a área urbana Agora também estão Tendo falta de água Na área urbana de Mariana E se tivessem Nas comunidades rurais Não estariam tendo A falta de água Porque ainda é possível Procurar água Nessas comunidades As pessoas conhecem a região Então é mais um impacto Mais uma forma De ser atingido Que o crime continua E agora Dia 7 de dezembro Teve audiência Sobre as atividades Da Samarco O licenciamento ambiental E teve uma pessoa Que falou no microfone Chamando o prefeito Santa Bárbara De insano Porque ele não quis Permitir que a Samarco Retirasse a água Do município Para fazer as operações Do minério Dela Então as pessoas Ainda vão ao microfone Chamar uma pessoa Que não permitiu O uso da água Para a mineração Num município Que também já falta água Porque Santa Bárbara Também já tem falta de água E chamam a pessoa De louca No microfone Então também Em defesa Dos ditos empregos Que são também Os que mais matam Mais enlouquecem Os trabalhadores Também O trabalho na mineração E esse debate Não aparece Em Mariana Em toda a região Então dizer isso também Que para enfrentar Todo esse discurso Toda essa prática Que viola Sistematicamente Os nossos direitos Nós temos que estar Unidos Com clareza De onde nós queremos chegar E com muita força E é isso que nós vamos construir Mais fortes ainda Nesse próximo ano E estar juntos Lá em março Do ano que vem No Fama Muito bem Letícia Obrigada Agora nós vamos Passar a palavra Para o João Bosco Sene Boa noite Boa noite a todos Boa noite Cumprimentar a Celise Tivemos algumas reuniões Na questão do Rio Doce Rogério Padre João E todos Da coordenação Aqui do Fama A minha fala É muito curta Primeiro para registrar Que eu estou aqui Em nome da Copasa Que vai participar Do Fama Vai participar Se colocando À disposição A gente está participando Do processo De organização Do Fama E tudo mais Copasa também Vai participar Do Fórum Mundial Das Águas Mas fazer o contraponto Lá dentro Como outros Têm que fazer Esse papel Então vamos cumprir A luta contra a privatização Das águas No Fama E junto lá Para fazer a disputa Como Já fizemos Em outras oportunidades Eu tive a oportunidade De participar Do Fórum Mundial Representando o governo Quando eu estava Na Secretaria de Recursos No Ministério do Meio Ambiente E a gente fez essa disputa E foi importante Porque A gente conseguia reverberar Dentro do Fórum Mundial Das Águas A luta Dos movimentos sociais E se avançou Desses Fóruns Mundiais Acabou se avançando Para uma proposta concreta Da água Como direito humano Foi construída A partir dessa resistência E a partir desse embate Nesses espaços Que acabou avançando Isso Na ONU E Então A primeira questão Era isso Registrar Que temos A Copasa Se colocar à disposição Para integrar O Fama E a discussão E a outra questão Eu queria Trazer aqui Para o Padre João Sobretudo Porque O Governo Federal E a Assembleia Tem um papel fundamental E todos nós O Governo Federal Ele está Com um projeto Uma medida provisória Pronta E Para discutir Para apresentar No Congresso E essa medida provisória Ela trata exatamente Sobre a privatização Do serviço de saneamento No país Ela Muda O papel Da Agência Nacional De Águas Que passa também Ser agência reguladora Da área de saneamento Com esse objetivo De facilitar O processo De privatização E é muito claro Em todo o projeto De lei A Copasa Se manifestou Contra essa proposta Porque O governo Abriu uma discussão Pública Entre aspas Porque não foi uma discussão Pública Foi uma reunião Com algumas entidades Que foram convidadas E a Copasa Participa Da Associação Das Empresas De Saneamento E ela foi Tomou a conhecência Dessa medida provisória A partir Da ESB Que é a Associação Das Empresas De Saneamento A diretoria da Copasa Fez uma manifestação Contrária A essa medida provisória Dizendo que Um tema tão importante Na pior das hipóteses Que era contra No mínimo Tinha que ser discutido Por projeto de lei Uma mudança Na política das águas Na política de saneamento Do país Que foram Construídas E conquistadas Pela população brasileira Fruto de muito debate E que uma medida provisória Não podia reverter Essa questão Essa posição Foi importante Da Copasa Porque ela fez Com que a própria AESB Associação das Empresas Estaduais De Saneamento Básico Tomasse uma posição Também contrária A isso Na reunião Junto com a SEMAI Junto com a ABS Várias outras entidades Técnicas e profissionais Nessa audiência Mas era uma audiência Só de consulta A decisão está tomada Pelo governo federal Nesse sentido Então a qualquer momento Padrão Pode cair no congresso E a gente acha Que eles A estratégia deles A discussão está muito Na reforma da previdência Tem agora Final do ano De repente eles põem lá A medida provisória E daqui a pouquinho Está provando Sem que a população brasileira Sinalizando para o mercado Internacional Sinalizando para o mundo Que o Brasil Está de portas abertas Para privatizar suas águas Que essa proposta Ela está cheia de erros A gente já fez uma análise Dela de ponto a ponto Tem uma série de problemas Constitucionais E etc Mas está bem claro E bem definida A posição Desse governo Golpista De que ele quer Entregar o nosso país Entregar a força de trabalho Com o sucateamento Com a privatização Com a terceirização Com o trabalho escravo Que avança nesse país Porque a fiscalização não existe Essas questões todas Então Essa medida provisória Está nesse escopo Então Nós temos que ficar atentos Que isso pode sair Inclusive antes do fórum Até exatamente Para poder contrapor Então É fundamental A gente tem feito Essa discussão com o Sindágua E com outras entidades Que a gente precisa Levantar o quanto antes Uma bandeira Em favor da defesa Das águas brasileiras Que ela continue Como está na Constituição Como um bem público E não como um bem privado Para assegurar essa questão Então eu queria Colocar esse ponto Eu acho que a Assembleia Devia Talvez Pontuar isso Puxar um fórum Uma aliança De defesa Dos parlamentares Em favor das águas brasileiras Criar Essa questão Não esperar A medida provisória Talvez chegar lá E a gente tem Esse fato concreto A gente pode Inclusive Subsidiar A quem interessar A proposta Dessa medida provisória Uma análise Que já foi feita Mais detalhada Sobre o que isso Significa E que requer Abrir o caminho Mesmo Para esse processo De privatização Então É uma luta Que continua E que a gente vai ter Que ser muito Eficaz E a gente vai ter Que estar muito juntos Para a gente poder Avançar Para não perdermos As nossas conquistas Infelizmente A gente já participou De muita luta Para conquistar as coisas Hoje a gente está Na luta Para a gente não perder As nossas conquistas Os nossos direitos A nossa água A nossa terra Então É nessa perspectiva Que a Copasa E aí eu falo A Sinara Autorizada pela presidente Está junto Do Fama Para a gente estar articulando Esse movimento Contribuindo Para que O Fama Tenha uma voz Importante E fundamental No processo Dessa discussão Das águas No ano que vem Mas também Chamando a atenção E despertando Que Outras rasteiras Podem estar vindo aí A cada dia A gente vê O governo Apresentando Projetos Dos interesses econômicos Não é à toa Que esse convite A todos os empresários Para procurar Os parlamentares Para votar A reforma da previdência Procurar como? Convencer No argumento Ou convencer No apoio As campanhas Eleitorais É dinheiro Nosso É um processo De corrupção Que não é Totalmente aberta E que não é apurada Por quem deveria Estar apurando Isso que estão Fazendo com o nosso país De lapidão Nosso patrimônio E colocando A vida das pessoas Os direitos Como mercadoria Então eu queria Registrar Essa posição E a gente vai estar À disposição Estamos lá Para estar juntos Aí com fama E nessa luta Em favor da água Como um bem público E não como Uma mercadoria Muito obrigado Nós vamos agradecer Sua fala João Busca Eu quero dizer Da importância Que teve A Copasa Em todo o nosso processo Lá Do Rio doce E quero dizer Que ainda precisamos Muito da Copasa Precisamos Da presença Da Copasa Conosco Lá na nossa Resplendor Não é Giovanni Para Resolver Deixarmos O povo Lá em resplendor Mais tranquilo Viu Eu agradeço Muito a parceria E o companheirismo Que a gente tem Com a Copasa Agora vai falar O Jorge Da DS Opa Boa noite Todos e todas Eu sou Jorge Sou mestrado Da Unicamp Em Geografia Formei aqui na UFMG Embaixarel Em Geografia Minha área É justamente Bacia Hidrográfica E recursos hídricos Fui convidado Pela DS Também Pelo Sindágua Para estar aqui Hoje Queria agradecer Muito a oportunidade Acho incrível A gente sempre Está tomando A iniciativa Ambiental Em prol da justiça Ambiental Lembrando Que sempre A população Mais afetada Vai ser pobre Sobretudo No Brasil Ela também Tem uma condição De ser negra Quase condicionante A ser negra A gente chama Isso inclusive De racismo ambiental E é interessante Que eu estava justamente Estudando Sobre o assunto Da evolução Das políticas públicas Ambientais Internacionais E nacionais Do Brasil E a gente Estava no âmbito De realmente Estar mais crítico Em relação A esse uso Consciente Dos recursos E de repente Com o golpe A gente volta De dar um retrocesso E voltamos a falar De pautas Que a gente falava Nos anos 90 Na verdade O que eu enxergo É que Isso é Desde o projeto Brasil Que é um projeto Colonialista Esse projeto Ele continua Ele não é só neoliberal Ele é colonialista O pensamento é o mesmo Vem aqui Explora tudo Vem embora É sempre essa ideia Não precisa desenvolver Deixa a população pobre Quanto mais pobre Melhor 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 para ser explorada Você vem aqui Pega os recursos naturais E despacha para fora E lá fora A gente faz Os grandes Produtos Que a gente vai E coloca Um valor real Nisso E com isso A gente então Tem um Um ataque Continuamos Tendo na verdade 500 anos Temos o ataque Dos países Que Enfim Que tem o império Nesse momento Nos momentos anteriores Da nossa legitimidade Soberana No espaço nacional Obviamente Sobre história Começaram com os indígenas E hoje Coloca a nossa sociedade Pós-moderna Nessa situação Eu acho engraçado também Que essa condição Ela é quase Parece que tem Uma cultura do capital De querer isolar o ser humano Ao espaço natural É cada vez mais Você não pode Ter contato Com nenhum Nem nada Que traga Isso eu estava Observando Na fala Do nosso companheiro Nada que traga Um âmbito natural Para a vida do ser humano E inclusive Isso gera Vários Vários problemas Como por exemplo A questão da saúde mental E cada vez mais A gente vai tendo conflito Quer dizer A gente está no país Que tem 13,5% Da população Da água doce do mundo E estamos falando Até hoje Dos problemas Conflito Sobre a questão da água Quer dizer Como que o capital Ele vai Ao mesmo tempo Ele vai se modificando E vai E vai Conduzindo Com que a gente Não consiga De fato Avançar Na promoção Do desenvolvimento Brasileiro Nacional Pautado na igualdade E na esperança De uma nova cultura Não só isso Eu estava pensando Aqui O caso Da Vácea das Flores Na verdade Eu não sei Se já tiveram contato Mas o processo De desenvolvimento É o mesmo Da Lagoa do Mampulha Ele nasce A mesma proposta É a mesma ideia É para ser Uma área de fazenda Uma área de lazer De repente Começa um desenvolvimento Urbano Se modifica O plano diretor Com os interesses Com os interesses Privados Se eu não me engano A Vácea das Flores Já estava Já estava Com alguns Indicativos De contaminantes Não sei Se isso é verdade Ou não Esse foi no passado Mas obviamente Não há um nível Lagoa do Mampulha Ela ainda é nível 1 Ainda se pode beber água Se pode nadar Mas já tinha alguns Indicativos Que já existiam Esgotos Sendo depositados À beira dela E a tendência É que A gente está Engraçado Que a gente fala No papel De um desenvolvimento Pautado na bacia hidrográfica Mas toda vez Que a gente coloca isso Como uma pauta principal Se torna um cheque E a gente volta A retroceder Como se a água Não fosse importante E foi assim O desenvolvimento De Belo Horizonte E isso é uma das grandes causas Que a gente tem hoje Inclusive de transtornos Que a gente tem na cidade A inundação Por exemplo Que acontece hoje Em Belo Horizonte Grande parte Da culpa Também É pela perca Da qualidade D'água Da Lagoa do Pampulha E com certeza Isso vai acontecer Também na Vagem das Flores Tanto as margens Tanto A juzante Quanto a montante Quando a gente Vai tendo Essa perca Da qualidade Ela vai perdendo O controle de contenção E isso vai Obviamente Girando Para a população Mais pobre Vários problemas Como por exemplo A saúde Se eu não me engano Acho que 80% Das doenças São transmissíveis Pela água Se eu não me engano Isso era Da OMS Eu não lembro Direito dessa porcentagem Mas é uma alta porcentagem E a gente vai vendo Essa reprodução Esse ataque Aos direitos E ataque A saúde E a vida Da população Sobretudo pobre E coloco em destaque Aqui Sobretudo também negra Lembrando que 54% da população Brasileira É negra Eu fico Ao mesmo tempo Feliz De estar tomando Essa iniciativa Porque eu acho Também muito importante A gente tomar A pauta ambiental Como uma integração Das pautas sociais O que A gente está vendo No desenvolvimento Da justiça ambiental Que é Até recente A gente começa No Brasil Mas a partir Dos anos 70 Para cá Que a gente começa A integrar A questão humana Com a questão ambiental E a gente tem que colocar Os órgãos públicos Como linha de frente Também Para isso Não deixar A pauta ambiental Não deixar A pauta das águas Sempre aquela Última A ser tocada Nas pastas A gente tem que priorizar Porque isso Está tudo ligado A questão da qualidade A questão da democracia E a questão da saúde E a questão do desenvolvimento Brasileiro Muito obrigado Gente Nós agradecemos Jorge Pela participação E agora vai falar A Deonara Da Marcha Nacional Das Mulheres Mundial E do Cine Saúde Eu queria Falar de duas Questões Que eu acho Que é importante A gente Destacar Primeiro Essa Consequência Da falta D'água Desses processos Na vida Das Mulheres Como as mulheres Na verdade Acabam sendo Ainda As responsáveis Por toda a questão Do cuidado Na nossa sociedade Elas também São as responsáveis Por resolver No cotidiano Da vida Das pessoas A questão da água Então Esse dado Que a Aline trouxe Do número de horas Que as mulheres Gastam Coletando água Eu acho Que é um dado Importante Que mostra Como que é perverso No cotidiano Da vida Das pessoas A questão Da privatização Da água Além do Tanto de horas Gastos Para coletar Água Quando falta Água As mulheres Gastam Um tanto Muito maior De horas Na questão Do cuidado Para administrar Todo esse processo Do cuidado Então acho Que são questões Que tem consequências Muito fortes Na vida Das mulheres Então acho Que esse É um debate Importante De a gente fazer E eu acho Que a gente Outra coisa Que é importante A gente fazer Também Como que A água Está muito vinculada A questão da saúde Hoje eu acho Que defender O SUS Defender a água É defender o SUS Porque eu acho Que está muito ligado A falta de água Que a gente sabe Que com os processos De privatização De mercantilização Da água A gente vai ter Os que terão direito Os que terão acesso A água Porque vão Poder pagar E os que não terão direito A água E a consequência A saúde dessas pessoas Vão ser Muito sérias Então acho que Principalmente da classe Trabalhadora Então acho que Lutar Pelo direito Das pessoas Que estão hoje De nós De nós que estamos Aqui hoje Como das pessoas Que vão vir A ter o direito A água Acho que é fundamental E a gente pensar Que a gente precisa Preservar Também o planeta Para gerações futuras A gente O capitalismo Na verdade Ele é um processo De destruição O capitalismo Hoje O capitalismo E o neoliberalismo Hoje Para ele Tem muitas vidas Que não interessam Então Eles Inclusive Nesse processo De privatização Da água Vão ter mais vidas Ainda Que não interessam A gente está vendo O genocídio Da população negra O que está acontecendo Com as populações Da África E o processo De privatização Da água Também vai nesse sentido Então Para manter O seu lucro Não importa A vida das pessoas Eu acho que É fundamental Que a gente Faça Desse processo De construção Do fama Que a gente Consiga Fazer esse debate Com a população Para a população Entender O que é A necessidade da água Porque muitas vezes A pessoa Mas eu já pago a água Porque eu pago Copasa Mas se privatizar É outra história É um preço de água Inacessível Para a grande maioria Da população brasileira Então acho que a gente Tem um desafio Muito grande De fazer esse debate Com a população Obrigada Deonara E agora vai falar A Isabela Da Seda Boa noite A todas E a todos Eu vou tentar Ser breve Até pelo adiantar Da hora Parabenizo aí Pela iniciativa Os deputados E a deputada também Eu queria só ressaltar Que a Secretaria De Desenvolvimento Agrário Ela está disponível Para fazer essa construção Nesse semestre O professor Neivaldo Que é o secretário De Estado Tem se empenhado Em ampliar a pauta Dentro da secretaria Junto com a agricultura Familiar Nós nos elegemos Em 24 comitês De bacia E foi colocado Como uma estratégia Para disputar Dentro desses comitês A pauta de agroecologia Acesso à água E inclusive O SIN d'água Nós fizemos Um seminário interno Da secretaria Na semana passada Para analisar Cada território Que a gente vai entrar Quais são as pautas Que estão em discussão E qual que é A correlação de força E o SIN d'água Está em todos Então Provavelmente A gente vai entrar Em contato Para discutir E disponibilizamos Uma equipe De oito pessoas Para discutir A questão da água E da agricultura E queremos ampliar A nossa situação Junto aos povos do campo Inclusive Sobre a questão Da mulher Eu acho Que a gente tem que Dar destaque Para Que não é só um ponto Nem só uma abordagem Eu acho Que a gente Inclusive Vai construir A forma Como a gente Vai dispor disso No debate Do Fama Porque O próprio relatório Da ONU Apresentado Pelo Leo Ehler Que é um companheiro Traz dados Muito importantes De quanto O acesso A água Impacta Mulheres Pobres E negras Então A discussão Racial Do racismo Ambiental É uma questão Muito forte E até Na construção Da secretaria Com a pastoral Dos pescadores E com o movimento Dos pescadores E pescadores Artesanais A gente conseguiu Criar Inclusive Um grupo De trabalho Que é junto Com as comunidades Tradicionais Que são as comunidades Pesqueiras E vazanteiros De Minas Gerais Onde a questão Dos quilombolas Indígenas E outros grupos Ela é muito evidente Porque Como bem A Aline Falou As mulheres Elas têm Um papel Muito Fundamental Nesses arranjos Eu lembro Que na discussão Do Leo Heller Inclusive Uma das falas Era Só sabe O peso Da lata D'água Que entorta O corpo E quem Carrega Água Nessas comunidades Geralmente São as mulheres Então Ressalto O cuidado Que a gente Tem que ter Com esse tema Além de Com a soberania Alimentar Mas a importância Das mulheres Inclusive Nessas comunidades Para a soberania Alimentar E reforço A presença Da seda E a vontade Do professor Neival Secretário de Estado Em contribuir Para esse tema Muito obrigada Isabela Perda a contribuição Nós Vamos receber Os requerimentos O deputado Rogério Vai apresentar Vou fazer oral E depois A gente Termina Descrever Bem porque Nós não vamos Aprovar Hoje Tem que ter coro Mas se eles É um requerimento De solidariedade E apoio A iniciativa O comitê de defesa A fama Então Vai ser uma moção De apoio E etc E enviando junto As notas tecgráficas Da nossa reunião E o segundo Em relação A questão Da De contagem Da Vaz das Flores Que é O apoio Ao comitê de defesa Vaz das Flores Pelo que já Foi exposto Então Isso também Remetendo As notas tecgráficas Lembrando Vaz das Flores Inclusive Como foi bem lembrado É uma Área de preservação Ambiental Aprovada Aqui nessa Legislativa Foi iniciativa Minha Fica dois mandatos Atrás E que até hoje Não foi regulamentada E continua Os problemas lá Apesar de Área de preservação Ambiental Então Está sofrendo Ataques Numa área Que a Assembleia Legislativa Preservou Então A gente faz Também Um documento De defesa Do movimento São os dois Requerimentos Nós vamos escrever E depois Vamos enviar A todos vocês Se é questão de ordem Em relação A Vaz das Flores Não poderia deliberar Hoje Sem ser requerimento Só uma moção E apoiando Porque já Que vai ser apreciado Na Câmara Municipal Na terça Ele seria encaminhado Amanhã Independente De requerimento Não Sem coro Poderia ser Simplesmente Uma moção Mais informal Do movimento Do lançamento Do Fama Porque aí Relacionava Os movimentos Presentes Ele poderia ter Um efeito Mais político No sentido De pressão Os vereadores Na terça Feira Das organizações Presentes Aqui É Agradecemos A sugestão E o da Assembleia Nós fazemos É O da Assembleia Pelo regimento Qualquer Atitude De forma Nós vamos ter Que ter Vai ser aprovado Na próxima reunião Eu tenho certeza Disso Então Aí fica Por conta De vocês A elaboração Da Ótimo Então Cumprida Cumprida a finalidade Da reunião A presidência Agradece A presença Dos parlamentares Dos convidados E do público Presente Convoca os membros Para a próxima reunião Ordinária Determina E determina A lavratura Da ata E encerra Os trabalhos Bem Obrigado Tchau